Eu não tenho filho e é engraçado porque as minhas amigas todas têm filhos. É horrível, eu não tenho mais assunto pra conversar com elas, sabe? Lá no grupo do WhatsApp eu me sinto que nem um testículo, sabe? Eu até participo, mas eu nunca tô dentro, sabe? Aí elas ficam dizendo assim, não, Ariana, você tem que ter filho, sabe? Porque filho deixa você mais bonita, filho deixa você mais feliz e com ele você pode compartilhar os momentos bons da vida. Aí, gente, isso eu já tenho, eu chamo Instagram, né? Eu acho que filho deveria ser que nem story do Instagram, sabe? Que é divertido de fazer, fácil de criar e ele some 24 horas. Eu acho. A minha mãe fica braba comigo, sabe? Porque eu não tive filho ainda e ela fala assim, que tipo de mulher nordestina é você que tem quase 40 anos e ainda não é vó? Fala, nossa. Gente, eu juro que eu tenho uma amiga que é vó. Aí eu fico me perguntando em que momento da minha vida eu me perdi, que eu tava dançando lambada um dia e no outro dia elas ficam fazendo bolinho de chuva. Sabe? É terrível a gente lidar com isso. Aí o povo diz assim pra mim, não, porque você não faz uma inseminação artificial? Aí eu fui procurar, né? Pra não ser achatona. Aí fui lá atrás disso, aí eu vi que inseminação artificial custa 40 mil reais. 40 mil reais pra você ter um filho. Gente, se eu tivesse 40 mil reais não era um filho que eu ia ter, eu ia ter um nome limpo. Sabe? Passada? Cara que sua porra. Falei pra vocês que eu era nordestina? Talvez não dê pra perceber. Eu moro em São Paulo já há nove anos já. É porque vocês não percebem, é porque meu sotaque já tá, né? Né? Limpo, né? Limpinho. É, eu moro aqui já há nove anos, gosto demais de São Paulo. É uma cidade bonita, né, minha gente? Eu gosto demais. Eu gosto do Nordeste, eu gosto de Maceió. Mas aqui em São Paulo, minha gente, tem uma coisa que eu acho mais linda, que é o sotaque. Ô sotaque lindo, o sotaque de vocês. Ave Maria. Sotaque bonito, sotaque de gente rica. Sabe? Eu nunca vi um paulista com cara de pobre na minha vida. Sabe? Desculpa, eu tô vendo. Mas dos outros, não. Eu nunca vi, e é engraçado porque o sotaque do paulista, ele tem cara, assim, de que não tem uma obturação preta nos dentes, sabe? Não tem um pelo encravado na virilha. É sotaque de gente que parece que nunca descongelou um congelador com secador, minha gente. Sotaque de gente rica. Eu vou dar um exemplo pra vocês de como o sotaque do paulista, ele dá status. Olha, repara quando você diz que você vai passar as férias, vou imitar o paulista, na Dinamarca. Olha pra aqui, Dinamarca, a sua coluna fica reta. Dinamarca, você emagrece, isso não é um sotaque, isso é uma cinta. Dinamarca. De longe você vê que é uma pessoa fina, que a pessoa não tá devendo um cheque da viagem. Agora, repara a diferença quando você diz que você vai passar as férias na Dinamarca. primeiro que isso é mentira. Segundo que não tem esse pacote no grupão pra o baiano comprar, né? Ah, eu acho tão engraçado, porque o paulista, ele faz questão de desmascarar a gente na frente de todo mundo, né? Porque aí vocês chegam, aí vocês falam assim, né? Muito educado, muito de bota, muito com frio, aí chega e fala, bom dia. Bom dia. Aí, gente, que sotaque gostoso. de onde você é? De Maceió. Ah, gente, eu amo a Bahia. Quem riu é porque já falou isso alguma vez. Ah, meu, não ligo não pra isso, não ligo mesmo. Porque eu não gosto de pobre. Nossa, eu odeio pobre. Mas não é o pobre que eu não gosto, eu não gosto de gente com alma de pobre, sabe? Gente com alma ruim. Meu irmão era esse tipo de gente, sabe? Gente ruim. Eu perguntei pro meu irmão bem assim, eu digo, Ô, Tiago, se tu ganhasse na Mega Sena, qual era a primeira coisa que tu ia fazer? Falei, Ariano, acho que eu ia tirar uma moto. Porque o pobre, ele tira as coisas, ele não compra. Se vai ficar com ele, já é outra história. Aí eu falei outra coisa. Aí ele falou, acho que a primeira coisa, eu mandar um zap pros passos pra fazer um churras aqui em casa. Aí eu falei, zap? Minha gente, quando a gente fala zap, não importa o dinheiro que a gente tem, a gente nunca vai conseguir sair da classe C. Porque todo pobre fala zap, né? E todo véio fala zap também. E quando o véio é pobre, ele fala zap zap. Não é verdade? A minha irmã é pobre demais. Nós viajamos pros Estados Unidos, né? Nós fomos pra Disney primeiro. Aí chegamos na Disney, meio que ficou lá encantadão, assim, olhando, né? Pobrão, assim. Ei, Tariana, ó o Mickey, ó o Pateta, mas... Cadê a turma da Mônica? Eu tenho que ter se burro, minha turma da Mônica é brasileira. Ele falou, e aquele homem verde ali, O Cebolinha? Eu falei, naquela ali, é o Peter Pan, respeita o americano. Aí nós fomos pra Nova York, mas o pobre, minha gente, ele é pobre em qualquer lugar onde ele vai. Porque todo mundo que vai pra Nova York vai pra apreciar, né? Chega naquela Times Square, aquela rua toda acesa, aquela televisão, né? Que é a mais linda. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele viu e falou assim, ô Arianna, essa televisão aí, tudo ligada a Didi, hein? Aqui deve gastar energia da porra aqui, não é não? A Eletropaulo deve lucrar aqui, né? Falei, Eletropaulo o quê? Tiago, nós somos Estados Unidos. Ele falou, é mesmo, aqui é inglês, aqui é Eletropaulo, né? Pessoal, muito obrigada, vocês são maravilhosos! Eletropaulo o quê? Eletropaulo o quê?